Olá a todos, sou o Marquinho do Frangão, meu número é 10142. O projeto de hoje é sobre emprego para a população de Seropédica. A nossa localização geográfica é muito boa para a instalação de empresas. Nosso município é cortado por rodovias importantes. Temos a Rio São Paulo, o Arco Metropolitano, que liga direto ao Porto de Itaguaí e a Rodovia Presidente Dutra. Temos tudo isso, mas ainda não temos as empresas. Temos que criar mecanismos para que essas empresas se sintam atraídas a se instalarem aqui. Não é admissível um município tão grande como este não ter emprego aqui. A população tendo que trabalhar fora do município ou até mesmo na capital, perdendo um grande tempo da sua vida. Sendo eleito, formularei projeto de lei para atender essa demanda. Sou o Marquinho do Frangão, 10142. Seu candidato a vereador. Juntos podemos mais! Legenda Adriana Zanotto